Nesse dezembro o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mas é o seguinte, antes da gente entrar na conta do inscrito para depositar, a gente vai depositar na conta do inscrito, vamos tentar fazer aquele profitezinho na gude. Mas antes, eu quero mostrar para vocês uma parada que aconteceu hoje. Já mostrei na live, mas agora eu coloquei para gravar para mostrar em vídeo. Rapaziada, vocês não sabem. Ganhei a M9 ontem e vocês não vão acreditar. Minha irmã vendeu ela no csgo.net. Irmão, se tu abre uma caixa sal-lumínio de 1,50, ganha uma M9 de 1.300 dólares. Mas como assim? Mas mano, mesmo assim, deixa eu contar para vocês. Se por algum motivo você vender sem querer a skin que você ganhar no csgo.net, é só você não mexer no saldo, entrar em contato com o suporte, que eles vão abater o saldo e devolver a skin para o seu inventário, tá? Porém, consegui forrar mais ainda com essas skins. E deu o valor maior que a M9. Ele ganhou uma luva, uma butterfly, uma shadow e uma carambite. No final das contas, deu bom demais. Mas pelo amor de Deus, profite é bolso. Se quando for assim, ganhou a skin, velho, já mete para o bolso, mete para a conta da skin e já era. A parada que aconteceu é isso aqui. Gabrante. Último tiro na covert. Irmão, a caixa covert é uma conhecida aqui da live já, né? Ela é uma caixa que custa 15 dólares. O Gabrante ganhou uma AK-47 Wild Lotus de 3.300 dólares em uma caixa de 15 dólares. Aí você vai falar, pô, Saulinho, será que ele conseguiu pegar a Wild Lotus mesmo? Ou ele teve que trocar por outra skin do valor por não ter a Wild Lotus? Caixa covert. Chance 0.009. Preço da caixa, 15 dólares e 56 centavos. A gente entra aqui no perfil dele. Gabrante. Dejude. Gabrante Dejude. Vai lá com a foto do Nico Pinador. Melhor profite dele no CS Gonete foi a Wild Lotus. A AK-47. Lotus Selvagem. Veio veterano de guerra. Ele abriu uma. Irmão, ele abriu uma caixa. Apenas uma caixa de 15 dólares. Não, eu vim ver justamente para fazer aquela contagem. Tipo, sei lá, ele abriu... Ah, abriu 450 dólares. Não, ele abriu uma. Veio veterano de guerra. Float 0.90. Em aparência, sim, né? Eu tiraria esses adesivos da Astralis. Porque a parte de cima não está tão desgastada. E esses adesivos da Astralis estão prejudicando a skin. Meu ponto de vista. O pente é a única parte que está mais desgastadão. Eu arrancaria fora esses adesivos da Astralis. A parte de cima está suave. Agora o pente está meio lascado. Só que os adesivos da Astralis estão tampando a skin. Eu retiraria esses adesivos imediatamente. Mas esses adesivos são caros. Se ele for vender a AK rápido. Ou fazer troca, sei lá. Deixa. Ó, porque, ó, como fica a skin sem os adesivos, ó. Desse jeito é sem. Desse jeito é com. Eu sou mais sem, tá ligado? Eu sou mais sem. 1.200 reais em adesivo. Cada adesivo é 400 reais. Ah, então deixa. Dá alguma coisa de overpay e dá. 16 mil reais. Aí você me pergunta. Pô, Saulinho. Nesse preço eu achei que ela viria melhor. No estado FT ali já vai pra casa dos 30 e poucos mil. Valor de skin. Valor no... Não, até mais que isso, porque uma FT da vida tá na casa dos 27, 28 mil no Pix. Em valor de skin, coloca uns 30% acima disso. 28 mil mais 30% é uns 36 mil, tá ligado? Valor de skin. É, tipo, bem caro. Agora vamos depositar na conta inscrito pra tentar profitar lá pra ele também. Bom, não garanto mais o Macau Wild Loss, mas vamos tentar ganhar alguma coisinha humildemente. Ó, PicPay, cupom sonho. Vamos depositar... Já vamos botar o Chorinho invertido. Ele ganhou 100 dólares, mas já vamos botar 150 dólares aqui. Vamos tentar fazer a good. Bora lá, Cláudia. 200 dólares. Olha o Lumine, irmão. De primeira, isso é csgol.net. Isto é cupom sonho. Depositamos 150 dólares pra ele. Estamos com 187 e já ganhamos 171. A gente vai garantir o lucro pra tu. 10 caixa covert e vapo. Garantimos o lucro pra você. Já estávamos no lucro, agora vai ser mais lucro ainda. Ô. 163 dólares a mais. Veio uma P90 de 40 dólar, uma Alp de 28 dólar e uma K de 24 dólar. Ai, chama no profite, Diego. M4 Alp a gente já pegou. A K já pegou. P90 já pegou. Outra M4 já pegou. Tá faltando aqui uma M4 A1. Pode ser uma Nightmare. E aqui a FAMAS não vai vir. Perfeito. A gente pega essa Scout Dragonfire. A gente pegou alguma Scout? Não, a Scout Dragonfire é muito fera, mano. Essa Scout Dragonfire é muito bonita. Perfeito, mano. E ainda tem 30 dólares, velho. Caralho, Diego, eu falei sobre a Survival testada em campo que não desgastava. Tu foi logo e comprou três? Três Survival? Coisa linda, coisa boa. Toma, velho. O Kairos é o maluco da Navajo. O Diego agora é o maluco da Survival, mano. Pô. E essa luvinha que a gente ganhou pra ele vai combinar legal com a faca Lori que ele tem. Falta chegar Alp, Hyper Beast, P90, Dead by Kitty e SSG Dragonfire, mano. Um agente da camisinha na cabeça. Dez tiros de 6%. Será que pega ele, mano? Beitou. É o Beitas. Agora eu vou... Não, mais um. Mais um eu vou dar o... NT. É... É. Vou fazer aqui a abertura das caixas gratuitas também. Como a gente depositou 150 dólares pra ele. Tem todas essas daqui. É, agora... Se eu tivesse esperado uma pra dar o tiro, eu teria parado. Tá bom. Tá lá, tá lá. Vamos fazer o cálculo, então, agora. De quanto que ganhamos para ele. 948, 141, 69, 66, 91. Linda essa M4, hein? 20, 54, 35. Mais a Alp Hyper Beast, vale FT, 164. Mais a P90 FT, 224. A Scout, a mais barata é 56, 57. 1.869, 382 dólares. Sgol.net, cupom, sonho. Parabéns, viu, Diegão? Nice. Corremos. Tchau, 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 tchau Tchau.